Mano, compartilha esse vídeo nas redes sociais, dá um joinha aí, faz um comentário bacana e tamo junto. Com atenção você que tá me assistindo, esses métodos são apenas paliativos, se você quiser um método pra emagrecer a longo prazo, ser mais feliz e diminuir a cintura, clica no link abaixo da descrição ou do primeiro comentário, valeu? Tomar essa sopa detox no jantar para emagrecer é uma ótima forma de iniciar uma dieta e acelerar a perda de peso, pois ela é pobre em calorias, rica em fibras, que facilitam a digestão e dão a sensação de saciedade. Além disso, tem nutrientes antioxidantes que desintoxicam o organismo e diminuem a retenção de líquidos. Assim, deve-se consumir a sopa detox durante 3 dias seguidos na hora do jantar e continuar com uma alimentação saudável nos dias seguintes, rica em frutas, legumes e alimentos integrais como arroz, macarrão, farinha e biscoitos integrais. Escolher os ingredientes. Os melhores ingredientes para fazer uma sopa leve e detox são alho poró, também chamado de alho francês, tomate, pimentão, salsinha, salsão, abobrinha com casca, cebola, repolho, cenoura, chuchu e couve. Ingredientes proibidos. Na sopa detox não são permitidos alimentos como batata, feijão, ervilha, soja, lentilha, macarrão e grão de bico. Por isso, uma dica para substituir esses ingredientes e deixar a sopa com uma consistência mais grossa é usar a maçã. Como preparar. Para preparar a sopa, deve-se escolher 3 ou 4 ingredientes, variando os legumes utilizados no dia seguinte. Durante o cozimento, deve-se deixar a sopa em fogo baixo para manter todos os nutrientes dos legumes. Aromáticas como alho, hortelã e manjericão, mas não é permitido usar caldos de carne ou de legumes e nem sal. Como finalizar. Para finalizar a sopa, deve-se acrescentar uma colher de chá de azeite e uma pitada de sal. Para quem gosta, também é permitido acrescentar pimenta a gosto. Também é importante não triturar a sopa, pois mastigar os legumes faz com que a sensação de saciedade dure mais tempo, ajudando a evitar a fome e o consumo de outros alimentos. Quantidade permitida. Como a sopa detox é rica em fibras e legumes desintoxicantes, não há limite para a quantidade consumida, sendo permitida tomar quantos pratos você quiser. Além disso, durante a dieta é importante evitar o consumo de açúcar, pão branco, bolos, doces, biscoito recheado e alimentos ricos em gordura, como leite integral, salsicha, inguiça, bacon, fritura e comida congelada. Se liga nesse cardápio de 3 dias. A tabela a seguir, ela traz um exemplo do cardápio para você fazer 3 dias de dieta detox com sopas e sucos saudáveis. Bora lá? É importante lembrar que esse cardápio só deve ser seguido por no máximo 3 dias, de preferência com acompanhamento e orientação de um nutricionista. Beleza? Exercícios indicados. Para ajudar na fase detox da alimentação e desinchar o organismo mais rapidamente, pode-se optar por fazer exercícios aeróbicos leves, como caminhar, andar de bicicleta e fazer hidroginástica, utilizadas como musculação, natação ou crossfit, pois exigem muita energia do corpo que estará passando por 3 dias de alimentação mais restrita. Ao consumir poucas calorias e aumentar muito a atividade física, podem acontecer problemas como tonturas, quedas de pressão e hipoglicemia. Aps-se aoor! Aps-se ao seja! Obrigado.